Sinal vermelho. É hora do espelho. Graças a necessaire salva vidas de mulher. Agora é só um batom. Pra faculdade tá bom. Ih, não tá mais vermelho. Já vi, ô, pente. Tá, admito, até que é bonito. Outro momento adorado. Elevador espelhado. Só o maior quebra galho na correria pro trabalho. Esse aí é o meu chefe, o sorridente. E o funcionário novo vai sentar aqui na frente. Mas peraí, rapidinho. Ah, é aquele gatinho. Vou dar um retoque lá no banheiro. Vai que é solteiro. Meninas, esse aqui eu vi primeiro. Intense. Descubra-se a cada look.